Compras é desenvolvimento de parceria, não adianta você esmagar o seu fornecedor e não ter ele no futuro. Falar sobre técnicas de venda é normal, todo mundo fala na internet, mas você já ouviu falar que existe técnicas de compra? Sabia que existe uma forma, uma maneira, uma fórmula mágica, digamos assim, de melhorar o seu processo de compras e fazer com que a sua empresa tenha um retorno melhor em compras, podendo reduzir o custo, o gasto médio da empresa em até 10, 15%? Se você não sabia disso ou tem interesse em saber mais sobre o assunto, fica nesse giro da semana, porque hoje eu vou mostrar para vocês, na prática, como estruturar um bom processo de compras. Mas não um processo de compras visando aprovações, mas sim visando negociações. A ideia é reduzir o custo da empresa. Sabe por que eu trouxe esse material aqui? Eu sempre trago materiais no giro da semana que são práticos. Isso é uma coisa que eu ensino a alguns clientes que tem um volume maior de compras, onde faz sentido ter um processo de compra mais específico, porque você acaba tendo a possibilidade de, com essa redução, pagar a pessoa que ficaria ali por conta desse processo de compras. Mas hoje o caso é o contrário. Na realidade, eu estava fazendo uma negociação de venda de um contrato e eu percebi que essa empresa usava essa mesma técnica. Então agora que eu já fechei o contrato, eu posso trazê-la aqui e compartilhar com vocês. Vamos lá, deixa eu explicar o que aconteceu primeiro. Eu estava fechando um contrato essa semana com uma grande empresa do ramo de engenharia, um contrato de Office 365, para fazer todo o diagnóstico e implantação do Office. O diagnóstico do Office 365, ele demora quase dois meses, tem um custo que não é um custo elevado, mas não é um custo muito barato. Não é um processo de dois, três mil reais. É um processo que tem um certo volume aí de investimento para a empresa. Investimento porque vale a pena, tá? Perdi poucos projetos de Office 365 por causa de investimento. A maioria das vezes o empresário realmente vê valor naquilo ali que a gente apresenta. Só que agora que eu notei, eu fiz uma apresentação, fiz toda a etapa de vendas, eu fiz o levantamento de requisitos, entendi o que o cliente precisava, fiz um projeto, aprovei o projeto, fiz a proposta em cima do projeto que estava aprovado. A proposta passou pela primeira fase com os interessados, né, que são as pessoas que vieram me procurar, foi para a gerência, a gerência aprovou, foi apresentado para a diretoria, a diretoria aprovou o projeto e o investimento. Estava tudo certo, me pediram o contrato. Quando o contrato chegou no departamento de suprimentos, o departamento de suprimentos me ligou para negociar. Então, não era a diretoria, não é quem solicitou, não era o problema no contrato, a questão era simplesmente negociação para redução de custos. Então, olha o nível de maturidade desse processo de compra. A empresa, por mais que já está aprovada aquela compra, a meta do departamento de suprimentos, eu tenho quase certeza que é redução. E os caras usaram a técnica da forma correta. Por isso eu lembrei de falar com vocês aqui, trazer essa técnica, explicar o passo a passo de como fazer isso em qualquer empresa. Só que você tem que fazer uma conta. Vou dar um exemplo para vocês. A gente é um cliente que a gente sugeriu esse processo de compra dentro dele, uma estrutura com metas. Demorou um pouco, mas ele aceitou, colocou o comprador. Mas sabe como que eu mostrei para ele que era necessário ter um comprador? Eu estava mostrando para ele que ele fatura em torno ali de... O faturamento é um pouco mais alto, é uma empresa... Não é algo absurdo, mas é uma empresa já estruturada. O faturamento é ali em torno de uns 120 milhões de reais por ano. Desse faturamento, aproximadamente, é uma prestação de serviço mais complexa, que envolve máquinas muito pesadas. E eu falei com ele, olha, do seu faturamento, eu acredito que pelo menos ali uns 30%, 40% é custo. Custo de manutenção de peças, de insumos para a execução do serviço. Então, se você imaginar que uma empresa de fatura 120 milhões tem um custo de 30%, vamos colocar por baixo, eles fazem compras que equivalem a... Vamos colocar aí mais ou menos 36 milhões por ano. Esses 36 milhões de compra, quando você divide por mês, dá 3 milhões por mês. Se esse comprador conseguir reduzir 1% em média no valor das compras, esse comprador já vai fazer uma redução de praticamente 30 mil reais por mês. Então, essa redução de 30 mil reais com o comprador, dependendo do salário dele, ela se paga. O que é importante ressaltar, que antes de ter o comprador, eu tenho como fazer esse cálculo, eu mostro o que eu comprava antes, o que eu compro agora e a redução. Agora, depois que a empresa está madura e tem muito tempo que ela está lá, já não é tão claro mais essa redução. Por isso que você precisa de metas, procedimentos e controles. E é disso que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, com essa redução, a gente falou de praticamente 30 mil reais de redução por mês. Só que a minha meta nessa empresa era 5% de redução em todas as compras, pelo menos. Então, você coloca 5%, sob esse mesmo valor, dá praticamente 150 mil por mês de redução. Vezes 12 meses, eu estou falando de quase 2 milhões de redução por ano, em cima do volume de compras. Então, olha a capacidade que um bom planejamento de compras gera. Agora, vamos para a prática? Vamos entender que o giro da semana foi feito para ser rápido? Vamos entender como é que eu posso fazer um processo desse? Eu anotei alguns tópicos aqui, até trouxe uma colinha, porque aconteceu agora e eu vim, aqui agora que eu já aprovei a compra, fechei tudo, eu vim aqui gravar para mostrar para vocês. Como que é um processo de compra bem realizado? Primeira fase da compra, pré-compra, planejamento. O que você vai planejar? A primeira coisa é conhecer o produto. Tem que estar claro para o comprador o que ele precisa comprar. E além de conhecer o produto, você tem que ter em mente quais são os pontos críticos dele. Então, estou comprando uma peça. Por exemplo, recentemente eu fui comprar a relação da minha moto, que é uma moto esportiva, e é uma moto com alguns itens mais caros. Eu fui comprar a relação dela, tinha várias relações. Se eu fosse comprar só preço, eu tinha uma relação muito mais barata e uma relação mais cara. Só que eu tinha alguns itens críticos, como tipo de aço, se tinha retentor na corrente, se a corrente tinha algumas especificações de suporte de pressão, o tipo de coroa. Então, assim, tinha especificações técnicas que faziam com que a mais barata não me atendesse. Então, tenha de forma clara e em mente quais as necessidades, quais são os pontos críticos daquele produto. Depois disso, vá para uma ideia de comparar coisas comparáveis. O que seria isso, Carlos? Você está fazendo um planejamento, você quer o quê? Você quer uma cadeira, você vai comprar uma cadeira, e o que são os pontos críticos dela? Rodinha, braço, encosto com regulagem e altura, com regulagem. É isso que você quer, você quer uma cadeira com esses tópicos. Então, se a pessoa chegar e falar, olha, a minha cadeira tem um tecido impermeável, a minha cadeira tem um tecido anti-ácaro, a minha cadeira, o braço dela é acolchoado. Se você for para as especificidades, você não consegue comparar os preços. Então, defina aqueles itens que são críticos, o que você precisa ter. E a partir daqueles itens, você vai comparar os seus fornecedores daqueles itens. Porque o fornecedor, ele tende a apresentar aquilo que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor, não necessariamente é o que você precisa. Aí você vai deixar de comprar uma cadeira que tem tudo o que você quer, que é mais barata, para comprar uma cadeira que é um pouquinho mais cara, mas tem vários pontos que geram valor nela, mas você não precisa. Então, é mais ou menos nesse sentido. Feito isso, você tem uma pré-compra preparada. Próximo passo, ainda na pré-compra, tenha produtos similares em mente. São possibilidades de produtos que podem ser substitutos disso que você precisa. Então, planejou a compra? Você já tem o planejamento de qual que é a sua necessidade, você conhece a necessidade, sabe os requisitos, sabe aquilo que você não pode abrir mão, aquilo que é necessário, e já sabe aquilo que são as especificidades do seu cliente, do seu requisitante, do comprador de fato. Perfeito. Agora, você vai procurar fornecedores. Tenha pelo menos três fornecedores distintos que têm capacidade de atender os requisitos críticos, porque aí você está com uma certa gama de opções para você comparar. Até aqui, tranquilo, é básico. Agora, você foi lá e fez os orçamentos com esses três fornecedores dos itens específicos e já entendeu o preço. Como que você faz? Você entra na parte de negociação. E aqui está a maior parte da estratégia, da técnica. É você não ir para a negociação de forma solta. Não simplesmente pegar o telefone e falar aqui, me dá um desconto. O cara vai falar para você, 5% eu te dou. Ou 3% que é o cartão de crédito. Você não pode ir dessa forma. Você tem que ter questões claras. E essas são as questões que eu coloco aqui. Primeira questão, defina a melhor opção. Defina a melhor opção entre preço e qualidade. Defineu a melhor opção? Defina a sua meta. Por exemplo, se você está falando da empresa, a meta é que da melhor opção dos três orçamentos, eu sempre tenho que ter 5% de redução. Ou seja, toda aprovação de compra deveria ter os três orçamentos em anexo para comparar, o melhor orçamento selecionado, ter ele como orçamento e ter uma negociação onde eu reduzi pelo menos 5% desse valor. Eu vou fazer isso em todas as minhas compras? Não, mas a meta é que entre uma que você conseguiu 10, 15, 20, você consiga outras que vão dar 3, 2 e uma que não vai dar desconto. A média tem que fazer com que o resultado das suas compras equivalam a 95% daquilo que você orçou com a melhor opção, o melhor fornecedor. Entendeu isso? Definiu sua meta por uma empresa de 5%? Defina suas prioridades. O que é mais importante para você? Preço ou prazo. Se, para mim, sempre sugiro ser preço, que prazo é mais fácil de negociar? A minha melhor opção é preço ou prazo? A minha melhor opção, ou a minha opção necessária, é falar de preço. Então comece por ele. Você nunca vai negociar os dois ao mesmo tempo, e você nunca vai negociar primeiro aquilo que não é relevante para você. Porque se você negocia prazo e o negócio é preço, você negocia o prazo, na hora que você for pedir o desconto de preço, o seu fornecedor vai virar e falar, mas eu já tirei um desconto de prazo. Ou já dei um desconto, não, né? Já dei uma facilitada no seu prazo. Ou, se você precisar de prazo, porque o volume de investimento é alto, você vai lá e pede um desconto. O cara fala, mas esse desconto que eu te dei à vista, eu não vou negociar prazo agora. Então defina o que é mais importante e comece a negociação. O que eu sempre falo? Comece pelo preço. Por quê? Porque é o que é mais relevante. Caixa é rei. Se você vai começar pelo preço, você tem que ter uma meta. E foi o que aconteceu comigo. O fornecedor não ligou pra mim e falou, Carlos, me dá um desconto. Ele falou, Carlos, eu preciso negociar com você. E aí ele começou a comentar, falar o que eu podia fazer e tal. Mas na hora que eu não fui avançando, ele falou, Carlos, eu preciso chegar no mínimo a tanto. Mas o ideal é que eu chegasse a X, pra eu conseguir acelerar a sua proposta aqui dentro. Ou seja, se a minha proposta era 150 mil, ele virou pra mim, gente, não é 150 mil fazer um diagnóstico de office não, tá? Podia ser, mas não é. Meu diagnóstico custa 150 mil, ele chegou pra mim e falou, Carlos, eu preciso chegar no mínimo a 130. Mas o ideal é que chegasse a 120. Então ele trouxe o valor pra mim. Ele não ficou pedindo desconto solto. A técnica principal nessa história é priorizar aquilo que você tem de mais relevante a negociar. E quando isso estiver em mãos, você define o que você quer. Então eu quero 30% de desconto. Ou eu quero, se é 150, eu quero pagar 120. Ou então, eu tô aqui vendo o projeto, ok, tô aprovado, mas eu preciso dividir de 5 vezes. É uma outra opção. Então, você tem que definir de fato o que você quer, o que você espera dessa negociação. Porque a partir disso, você vai conseguir negociações mais assertivas. Com isso, basicamente, tópico simples, você já vai mudar o cenário da sua empresa. Você poderia pegar uma empresa aí, você como consultor ou como gestor, entra na empresa e fala, eu me proponho a reduzir 5% do seu custo geral. Ou custo fixo, ou custo com despesa, ou custo com insumos. O cara vai virar e falar, ah, não é impossível e tal. Como é que você faria? Isso aqui você mostra pra ele. Eu vou definir um departamento de compras. Todas as compras vão passar por esse departamento. Esse departamento vai ser obrigado a apresentar três orçamentos de tudo que ele vai comprar. Ele vai ser obrigado a planejar a compra junto com o solicitante. Então ele vai entender com o solicitante que ele quer. E só depois disso ele vai buscar os três orçamentos. Com os três orçamentos em mãos, ele tem que apresentar orçamentos condizentes. Sempre. Cadeira, cadeira, cadeira com braço, cadeira com braço, cadeira com braço, rodinha, cadeira com braço, rodinha. Então ele vai apresentar pra você isso. Depois que ele apresentar isso e eu tiver comparado coisas comparáveis, eu começo a cotar diretamente com os fornecedores e procuro opções substitutas. Porque talvez, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tava procurando essa câmera aqui pra comprar. Aqui no Brasil, eu achei algumas em um determinado valor. Porque não é uma câmera full frame, que gravasse em 4K, que desse a possibilidade de gerar um conteúdo bacana pra vocês. Comecei a procurar uma câmera nesse estilo aqui no Brasil. Não achava, a negociação não fluía. Eu encontrei essa, que é uma Sony de um determinado aspecto da linha Alpha, Myroth. Então, quando eu achei essa câmera, eu falei, pô, agora eu tenho uma substituta. Eu não preciso necessariamente aquela que tá no Brasil. Posso comprar essa de fora, posso tentar importar. Tinha várias possibilidades. Então, eu tinha um produto substituto. Eu sabia o que que eu tava procurando e se caso eu não encontrasse a negociação que eu queria, eu saberia como buscar. Então, basicamente, foi isso que eu fiz pra comprar essa câmera. Quando eu tenho a negociação, quando eu tenho todos os dados de compra, ok, toda a pré-compra, planejamento, orçamento, estrutura, requisitos, necessidades, procurei opções similares, aí sim, eu parto para a negociação. Negociação, pego o melhor preço, defino qual que é o menor preço, defino uma meta, reduzir X. essa redução, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa redução no meu preço, encontrei o preço que eu quero comprar, vou ligar para o vendedor e falar, olha, eu posso pagar tanto ou quero chegar a tanto. Essa é a minha meta, defina um valor. Não seja arrojado, não seja descabido, não seja ganancioso e pense num detalhe importante que eu vou, eu ia trazer no final, mas eu vou trazer agora. Compras é desenvolvimento de parceria. Não adianta você esmagar o seu fornecedor e não ter ele no futuro. Então tem que ser uma negociação de parceria, algo que seja um fair play, um ganha-ganha, um jogo justo. Então, ótimo, definiu qual que é sua meta, seja preço, seja prazo, comece por ela e negocie em cima dela. Controle as suas negociações, controle os descontos e verifique se você está batendo a meta anual. E a partir disso você vai avaliar a estrutura toda do processo de compra, vai ter indicadores de compra, indicadores de performance de compra e a partir daí você pode negociar percentual de comissão, você pode negociar, apresentar de forma clara os ganhos que teve a implantação desse departamento. Tem N possibilidades de trabalhar nesse formato. Perfeito? Então, a gente finaliza por aqui porque eu acho que a estrutura ficou robusta, ficou estruturada, acho que ficou claro pra todo mundo o que eu quis dizer e eu deixo aqui uma dica final. Se você tiver uma operação muito grande e for fazer isso, não se atente a todos os produtos. Trabalhe com estratégia de sourcing. Faz o quadrante de volume e complexidade. Volume muito alto, complexidade de compra muito alta. Esse é o quadrante que você sempre vai focar nessa negociação. Volume baixo e negociação tranquila, início dos quadrantes, isso aqui é compra transacional, ela vai entrar no fluxo tradicional da empresa porque ela é simples, ela não é relevante. Aí depois você vai ter aquela compra que ela não é complexa, mas ela tem volume. Então, essa é uma compra de planejamento. E você tem aquela compra que não é volume e é muito complexa. é aquela compra que você vai delegar para o próprio departamento. Então, se você está em uma empresa muito grande e tem que estruturar um processo de compra, pense em estratégia de sourcing. Então, pessoal, foi um vídeo mais rápido. Eu queria só trazer essa ideia aqui, compartilhar com vocês como funciona esse tipo de negociação porque eu lembrei por ter passado por uma hoje. E se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre a nossa produção de conteúdo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de dar o like e de marcar a opção do sininho para que você seja notificado quando a gente produzir mais vídeos. Eu vou ficando por aqui até o próximo giro da semana. E não se esqueça, aqui o assunto é planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. E no próximo vídeo eu vou fazer isso aqui dentro do Office. Quem sabe no futuro até do Bitrix. E no próximo vídeo